Em meio a crise dos mercados, novos capítulos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Informação do repórter Matheus Meirelles. O governo dos Estados Unidos ampliou por mais 90 dias o prazo para a gigante chinesa Huawei negociar as sanções. A companhia asiática tenta manter negócios no país, como a compra de suprimentos das empresas norte-americanas para poder atender os clientes. Em maio, o presidente Donald Trump ordenou ao departamento de comércio que colocasse a chinesa na lista de estrangeiras com restrições a negócios nos Estados Unidos. Com a medida, diversas companhias impuseram restrições aos produtos da Huawei, como Google e Facebook. A ampliação da licença anunciada nesta segunda-feira permite que a empresa e as filiais evitem pelo menos até novembro o veto, que travaria de vez o trabalho com fabricantes de microprocessadores norte-americanos. No domingo, Trump afirmou que o governo não quer fazer negócio com a chinesa por considerá-la uma ameaça para a segurança nacional. Ainda de acordo com o departamento de comércio dos Estados Unidos, já são mais de 100 as subsidiárias da Huawei na lista de restrições, o que impediria a gigante chinesa de driblar as sanções. Em setembro, deverá ser julgada a ação da Huawei contra o governo de Donald Trump, alegando que o embargo é inconstitucional.